Hummm, elas já foram os rostinhos mais queridos das novelas brasileiras, famosas em qualquer lugar. Estavam lá às 6, às 7, às 21 horas, mas sumiram. 26 atrizes que sumiram da TV brasileira. O antes, o agora e ainda um mistério das novelas que eu vou revelar pra você. Curte, comenta, compartilha, ó! Bloco Social, começando! Oi gente, quer saber o mistério? No final do vídeo. Vamos lá, Roberta Índio estreou na TV brasileira na Manchete, em O Fantasma da Ópera, com menos de 20 anos. Seu último trabalho foi em Cobras e Lagartos, na TV Globo, em 2006. De lá pra cá, resolveu tomar conta da família e cuidar dos filhos. Abandonou a carreira há mais de 15 anos. Olha ela em A Viagem, em 94. Eu também, Zé. Pois é. Eu acho que, já que a gente tem que ficar casado, pelo menos a gente podia ficar amigo, né? Acho que eu nunca havia conversado, você tá sempre por aí, encalado. Eu? É. Já a nossa querida Carla Camurati estreou na TV nos anos 1980, em 81, na novela Brilhante. Fez sol de verão, brilhou muito em Fera Radical, Pacto de Sangue. Sua última novela foi em 1991, Grande Pai, dando vida a Priscila. Hoje, ela continua linda, trabalhando como cineasta, fazendo sucesso no cinema. Já a Carol Machado, deu vida a Jane Fonda Kundera, na novela Top Model, em 1989, pertinho dos seus 14 anos de idade. O tempo passou, fez lua cheia de amor, vamp, a lua me disse. Seu último trabalho foi Odeio às Segundas, em 2015. Oito anos se passaram, e ela não retornou mais à TV. Ludmilla Dyer ficou famosa como a Tati, em 1995. Olha quanto tempo, em Malhação. Fez Chica da Silva, Copo Dourado, Mulher, Malhação de novo. Loucas por ela, dando vida a Sibeli, foi seu último trabalho em 2013. Faz 10 anos que ela se afastou da TV brasileira. Hoje, brinca no Instagram. Pode ou não pode? Já a Pint Vebo estreou na TV em Suave Veneno, 1999. Márcia, ou Marcinha, foi talvez seu trabalho mais conhecido em Mulheres Apaixonadas, 2003. Desde 2009, quando terminou por toda a minha vida, dando vida a Bebel, ela se afastou da TV brasileira. Quase 15 anos. Xuxa Lopes fez muito sucesso na TV Manchete, quando fez Dona Beija, em 1986. Fez Delegacia de Mulheres, O Mapa da Mina, também serve em Malhação. Seu último trabalho para a TV foi Sangue Bom, em 2013. Bom, 10 anos que ela se afastou da TV e continua linda. Concorda? Por falar em alguém que continua linda, que tal Lúcia Veríssimo? Estreou em 1980, na novela Marina. Depois não parou mais. Fez Champanhe, Roda de Fogo, Mandala, O Salvador da Pátria, Agosto, Despedida de Solteiro. Seu último trabalho foi em Rens Garrits, mas ela estava fora da TV desde 2013, quando fez Amor à Vida. Olha ela em Despedida de Solteiro, em 1991. Pois vai se preparando, seu Pedro da Vinte. O trabalho que o senhor vai ter agora é que vai ver o que é trabalhar no campo de verdade. Vai ficar com saudade das suas flores. Não, peraí, peraí. Não dá para parar ali na lanchonete e tomar alguma coisa? Rapidinho. Só para dar coragem. Negativo. Tem muita gente esperando por esse material lá na fazenda. Bota na minha conta. Continuamos com Mulher Linda, Ana Paula Arósio. Estreou na TV em Éramos 6, 94, no SBT. Depois mudou para Globo, fez Hilda Furacão, Terra Nostra, Esperança, Celebridade. Seu último trabalho na forma da lei em 2010. Hoje ela se apresenta como ex-atriz. Será que Suzana Werner também é ex-atriz? Embora tenha sido a cara de malhação, ela começou sua carreira em A Próxima Vítima, 1995. Em 2007, se despediu da TV em Luz do Sol e não retornou mais. Quem não voltou também à TV brasileira foi a modelo e quase-atriz Roberta Close. Para quem não sabe, ela participou de Mandacaru, novela da TV Manchete, em 1997 e de vários outros programas da TV. Sua última participação em programa foi no ano 2000. Tem também Helena Ranaldi, que fez muito sucesso em várias novelas da TV Globo, mas começou sua carreira na Manchete nos anos 1980. Despedida de solteiro foi um grande sucesso. Mulheres Apaixonadas também, desde 2019, quando fez Carcereiros, afastou-se da TV. Carina Barum estreou na TV em 1994, Confissões de Adolescente. Fez Malhação, Torre de Babel, Louca Paixão, A Padroeira. Bom, seu último trabalho tinha sido Tribunal da TV em 2011. Retornou, fez uma novela bíblica da Record e se afastou. Joana Balaguer estreou em 2005 em Malhação. Fez Casos a Casos, Danças do Parmosos, Rua Vermelha, Sansão e Dalila, Balacubaco. Depois de 2007, quando fez Amor Maior, também se afastou da TV. Já são seis anos sem fazer novelas. Bia Saida tem uma longa carreira na TV brasileira. Estreou em 1981 em Jogo da Vida na Globo. Fez Agatha Comeu, Paraíso, Vale Tudo, Mandala Bom. Desde 2012, quando fez Lado a Lado, não fez mais novela na Globo. Fez participação na Netflix em Coisa Mais Linda. Inês Galvão estreou em 1978 em Planeta dos Homens. Fez Roda de Fogo, Bebe a Bordo, Rainha da Sucata, Vamp. Uga Uga foi seu último longo trabalho na TV brasileira. Depois fez uma pequena participação em 2019 em O Figurante. Carolina Pavanelli ficou famosa como a Lalesca em Sonho 1093. Na Globo ainda fez Quem é Você, Malhação, Meu Bem Querer. Fez pequenas participações em novelas da Record. E hoje se dedica a ser professora em seu estado natal, lá do Paraná. Alexandra Marzo, filha de Pet Faria, estreou na TV em 1986. Hipertensão, Fez Fera Radical, Salvador da Pátria, Top Módio. Suave Veneno foi seu último trabalho para a TV brasileira em 1999. Depois não retornou. Gisele Frade ficou conhecida como Bia, de Tiquititas, 1997. Bom, ainda fez Malhação, dando vida a Drica por três temporadas. Seu último trabalho em 2006, Futuras Profissões. Ela hoje é DJ e cuida da família. Saudade. Já Daniela Faria estreou na TV em 1992 em Pedra Sob Pedra. Na Globo ainda fez Fera Ferida, Indomada, Suave Veneno, Porto dos Milagres. Seu último trabalho no Plim Plim, 2007. Trabalhou na Record em Vidas Opostas. E depois só novela em Portugal. Thalma de Freitas estreou em Vira Lata, 1996. Fez Chica da Silva, Malhação. Bom, um de seus grandes trabalhos foi na novela Laços de Família. Mas ela está fora da TV desde 2012, quando fez Malhação. 11 anos, hoje é cantora. Julia Almeida estreou em 91. Felicidade. Fez História de Amor, Por Amor, Laços de Família, JK. A filha de Manuel Carlos se despediu da TV em 2018, quando fez Tempo de Amar. Uma pequena participação na TV brasileira. Tem também nessa história a nossa querida Alexa Deschamps. Estreou em Top Model, 1989. Fez Mulheres de Areia, Histórias de Amor, Brida e muita coisa legal. Verdades Secretas, em 2015, foi seu último trabalho para a TV. Já se vão oito anos. Julia Feldens estreou em 1999 em A Força de um Desejo. Fez Laços de Família, Brava Gente, Sabor da Paixão. Boca a Boca de 2020 foi um retorno dela à TV, mas depois se afastou. Já se vão três anos de saudade. Bruna Lombardi é considerada uma das maiores atrizes da história da nossa TV. Estreou em 77, sem lenço, sem documento. Fez Roda de Fogo, de Corpo e Alma. O Quinto dos Infernos, 2002, foi seu último trabalho na Globo. Depois, só pequenas participações. E quem é o cadeirudo? Você sabe? Aguarda aí que eu já te conto. Bom, Luisa Tomé, que estava nessa cena, estreou na TV em 78. Em Dancing Days, fez muita coisa legal. Foi Karol, em Tieta. E estava fora da Globo desde 2004, quando fez começar de novo. Fez vários trabalhos na Record. E agora retorna em Cine Hollywood. Mas vamos falar do cadeirudo. Que, na verdade, era a atriz Sônia de Paula. Ela estreou em A Patota, 1972, na TV Globo. Seu último trabalho foi Procurando Caceta em Planeta, em 2016. Depois parou. Mas, em Domada, ela foi o cadeirudo, a Lourdes Maria, em 1997. E aí, sabia? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Lembrando que esse é um breve resumo sobre essas grandes artistas brasileiras. Ficou faltando quem nessa lista? Me conta aí de onde você fala e quando. Bloco social. Tchau, tchau.